Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Pai Podcast, então muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Niltinho, seu host, para falar sobre os assuntos da parentalidade. No primeiro momento a gente falava sobre paternidade, mas, claro, a paternidade é muito bacana, muito legal, mas a gente abre o leque para a parentalidade, então aqui a gente traz histórias de pais, de mães, de redes de apoio, cuidadores, profissionais da parentalidade, enfim, de todo mundo que está preocupado com uma criança de uma forma responsável, de uma forma cuidadosa, de uma forma que transborde alegria, que transborde, no futuro, um adulto consciente e presente também na vida dos seus filhos quando eles estiverem. Enfim, então aqui o Papo de Pai é justamente para falar sobre isso. E hoje eu trago uma mãe, mas antes de falar dessa mãe, ela é indicação de um rapaz muito querido do episódio aqui com o Gabriel, já vou deixar aqui no link da descrição, aqui na descrição o link desse episódio que é muito emocionante, que vale a pena todo mundo conhecer. Mas antes disso, eu quero falar com você que está aqui no YouTube, já curte, compartilhe esse episódio, comente, assina o canal, que é muito importante, ativar as notificações lá do sininho, para você receber mais conteúdo relevante da parentalidade que a gente gera por aqui. Se você está no Spotify, tem a opção de você avaliar a gente, seguir o canal também lá no Spotify, mas avaliar a gente com 5 estrelinhas. É muito importante mostrar para o algoritmo do Spotify, não apenas o Spotify, de todos os agregadores, do YouTube, da internet em si, que tem gente falando sobre parentalidade de forma recorrente, de forma pertinente e de grande importância para todo mundo. A gente tem aqui também a questão do apoio coletivo, do financiamento coletivo. Você pode nos apoiar também através da plataforma Apoia-se, que é o apoia.se barra Papo de Pai Podcast. E também temos a opção do Pix, que é a nossa chave, é o e-mail papodepaipodcast.gmail.com Agora iniciando o nosso episódio, eu estou aqui com essa mãe, que é uma professora, não apenas professora, mas tem várias qualidades. Mas aqui não vou ficar detalhando, vou deixar que ela se apresente. Então, seja muito bem-vinda, professora, dona, mãe, Andréia. Boa tarde, boa noite, bom dia. É prazer, meu nome é Andréia, sou professora, mas eu sou uma professora diferenciada. Meu trabalho não é dentro da sala de aula, meu trabalho é dentro de um hospital. E eu atendo crianças com câncer, crianças e adolescentes. É um trabalho de continuidade, né, os estudos. Sou mãe, né, tenho dois filhos adultos já, a Bárbara e o Lucas. Bárbara tá seguindo a minha profissão também, tá terminando, né, é professora. Meu filho tá fazendo engenharia. E é isso, né, eu me dediquei já há 34 anos, né, como professora. Agora eu tô aí me aposentando, com 25 anos dentro do hospital. Deixar pra que outras pessoas também possam fazer, né, esse trabalho que eu faço, pra que eu também possa agora descansar um pouco. E você tá deixando um legado, né? Sim. Isso é muito importante. Eu falo isso pelo carinho que o Gabriel tratou quando falou de você. A importância da sua presença junto a ele, junto a outras crianças naquele momento que ele tava internado. Sim. O Gabriel é um menino muito especial. Ele chegou já adolescente, né, lá pra gente. E ele mudou, assim, muita coisa, o jeito dele de cativar as pessoas. Graças a Deus, né, já tá curado, já passou, né, por todo aquele processo doloroso. E a gente ali junto com ele, hoje é um homem feito, né, com várias expectativas, com vários projetos. Que eu vou participar também de um projeto dele agora, né, ele que me colocou. E deixo, né, deixo assim, deixo um legado de amor, né, que eu falo que o professor dentro do hospital, ele precisa ter amor. Né, a gente precisa trabalhar com amor. Porque sem amor não dá. São crianças, né, são crianças que o mundo para, né, que eles vivem somente dentro do hospital mesmo. Casa hospital, hospital casa. Então, eles chegam ali, eles precisam ser acolhidos, né, acolhidos para o tratamento, acolhidos pra dor, acolhidos pra tudo, né, a gente passa a ser uma família, né, a gente passa a ser a família deles, né, dentro do hospital. E quando surgiu, quando você se viu trabalhando dentro do hospital, era algo que você já queria ou foi acontecendo e em determinado momento da sua vida já estava dentro lá pra poder acompanhar essas crianças? Como aconteceu? Não, eu sempre tive o sonho de ser professora, desde pequena. Eu brincava com as minhas bonecas, né, dava lição, tinha lousa, que eu sou a caçula de três irmãs, né. E aí eu cresci e fui fazer magistério na época, era magistério, né, já faz tempo, né. Eu sou da época do magistério ainda. Aí eu terminei o magistério, fui fazer pedagogia e aí terminei a pedagogia e fui dar aula, né. Dava aula, não prestei concurso, nada e era, trabalhava, o professor faltava e eu era chamada pra dar aula. Até que em um determinado ano de 97, foi 97, final de 97, eu fiquei sabendo que um hospital precisava de professora. E eu fui e fiz inscrição, eu nem imaginava na época, não tinha nenhum documento na época que eu pudesse ler, que eu pudesse entender o que era, né, eu fiz a inscrição e fui, né, fui com a cara e a coragem, né. E fui escolhida, né, passei por um processo seletivo, passei por entrevistas e aí eu fui escolhida. Entre 40 pessoas, né, 40 professoras, né, que estavam concorrendo, ficamos em 10 e das 10 eu fui uma das escolhidas pra ficar na oncologia. E aí eu fiquei, e são 25 anos já, né, que eu estou na oncologia do hospital, fazendo o meu trabalho, aprendi com as colegas que trabalhavam comigo, algumas já estavam lá e eu aprendi com elas, né, aprendi com elas e fui buscando, né, fui buscando o que as crianças precisavam, na verdade, né, porque pra escola eles não podem ir por um determinado tempo durante o tratamento. Então eu fui buscando, né, então assim, mas o meu foco principal era atender as crianças, né, era assim, com muito carinho, com muito amor, sempre com um sorriso no rosto, né, você não pode chegar triste pra atender, você sempre tem que estar bem, né, por mais que você não esteja bem, né, porque a gente também tem problemas, né, a gente tem que esquecer naquele momento, porque ali aquela criança, a criança e a mãe, eles estão precisando muito da gente, né, então, é, você esquece. Então assim, não sabia e comecei e lá fiquei. Aí não me atentei a prestar concurso, a fazer, né, estudei, fiz outros cursos, fui buscar algumas informações sobre o que era o tratamento, né, o que eu podia fazer na classe hospitalar, alguns outros estados já tinham, participei de congressos fora de São Paulo, fui buscando e fiz o meu trabalho, né, então tô aí há 25 anos dentro do Darcy Vargas. Que legal! E a experiência do Gabriel, como paciente, ele fala dos altos e baixos, a questão da insegurança, a questão, o quanto ele, em vários momentos ele tinha que ser forte pra não demonstrar fraqueza pros pais, porque os pais talvez não aguentariam, então se ele demonstrasse fraqueza ia abalar mais ainda. E a sua visão com tudo isso, né, não exatamente como no caso do Gabriel, de todas as crianças. É bem isso mesmo? As crianças têm essa percepção de, opa, eu não posso realmente mostrar pros meus pais que eu tô debilitado, mesmo estando debilitado. Outras crianças também não têm esse discernimento e são como elas são. É assim a sua visão? Sim, assim, os adolescentes eles percebem mais, né, porque é um tratamento muito doloroso, né, então pra eles é muito difícil, principalmente pras meninas, né, que ficam carecas, né, naquela fase de namorar, naquela fase de descobrir, né, adolescência, as coisas boas da vida e de repente tudo para. Então é muito difícil e realmente é isso mesmo, né. A gente percebe que eles falam que sempre estão bem, mas você sabe o que eles estão passando, um processo doloroso. Quando é menor, você sente que a mãe sabe o que tá acontecendo e não pode passar isso pra criança. Então nós temos os dois lados, os menores, que os pais sabem o que tá acontecendo, que é um tratamento bem doloroso mesmo, e a criança, ela tem que ser tratada como se nada estivesse acontecendo. Ali era uma fase que é uma gripezinha, vamos supor assim, né, tá com gripe, vai tratar e vai passar. E é tão engraçado que os pequenininhos, eles ficam, assim, tão atentos ao tratamento que eles sabem o nome da medicação, a hora que eles têm que tomar. E aí já os adolescentes, os mais adultos, é isso mesmo que o Gabriel passou, né. Eles não deixam a família, né, eles não ficam falando toda hora, olha, eu tô com dor, eu tô com... Eles vão levando pra... Eles se mostram fortes. A verdade é essa, eles se mostram muito fortes. Eu falo que cada paciente que tá lá deveria receber um troféu por o que eles passam, porque não é fácil. É, eu imagino o perrengue, quer dizer, não imagino, mas eu suspeito como que é difícil mesmo, né. Muito difícil. Eu, assim, quando eu entrei lá, não tinha filhos ainda, quando eu comecei a trabalhar, depois eu tive os meus filhos, e aí você se coloca no lugar da mãe, quando você passa a ser mãe, né. Você se coloca no lugar, né. Quando a criança chega e o médico dá o diagnóstico, muitas mães não sabem nem o que é, né. Assim, não sabe a gravidade do problema, né, o que vai acontecer no decorrer do tratamento, né. Então, você se coloca no lugar, você fala, meu Deus, eu também tenho filho e a gente não sabe, né. A gente não sabe o que pode acontecer ou o que... Então, assim, eu era meio neurótica, né, com os meus filhos, qualquer coisa eu já tava no médico, né. Mas e depois não, aí depois eu fui me acostumando, fui, né, fui deixando mais, ficando mais suave, né. Porque também você não pode trabalhar num lugar e levar os problemas também pra dentro da sua casa. Às vezes não tem como, né. Às vezes você leva porque você tem que contar pras pessoas o que tá acontecendo. E às vezes eu falo assim, gente, eu queria que tanta gente fosse lá pra ver o que realmente passa, ver a vida de uma maneira tão fácil, né, não dar valor pras coisas, não dar valor pra pai, não dar valor pra mãe, não dar valor pra nada. E você chega lá, vê o que aquelas crianças passam, né. Eu acho assim, a minha visão mudou muito, né, minha visão de vida mudou muito. Assim, eu sempre estudei, né, eu comecei a trabalhar muito nova, casei muito nova. Mas eu tinha uma outra visão. E trabalhando lá, nossa, eu mudei, assim, a minha visão completamente do mundo. Muito mesmo. Foi assim, e aí vão chegando, né, a gente vai aprendendo muito. Vai aprendendo com as crianças, vai aprendendo com os adolescentes. O Gabriel é um menino que, eu falo que ele é brilhante, né, porque ele tem uma energia muito boa. E tudo isso que ele vem fazendo, nossa, aí eu falo pra ele, falo, ah, eu quero estar junto com você, né. Eu quero compartilhar, eu quero poder ver o seu sucesso. Porque ele quer ajudar as outras pessoas, ele quer ajudar os outros pacientes. É contagiante, né? Muito. É como diz aquele filme, né, o amor é contagiante. E é isso mesmo. E seus filhos, eles têm essa visão também, por ter uma mãe que trabalha dentro do hospital, que tem essa visão ampliada do que realmente dá valor na vida? Eles têm essa percepção? Eles já visitaram lá também? Já. O hospital fazia algumas festas antes da pandemia, festa da alegria, né, no final do ano. E aí a gente vai embrulhando os presentes que iam chegando pra Daís, meus filhos iam comigo, né, independente da festa. Iam lá pra ficar comigo no hospital, ou às vezes não tinha aula, porque eles eram menores, né, então eles iam e acabavam me ajudando. Pegavam um brinquedo, brincavam com uma criança e interagindo, né, eles iam interagindo. Então, assim, eles têm amigos, a gente tem muitos amigos em comum nas redes sociais, os meus alunos. Aí ele fala, mãe, acho que é sua aluna. E todas as adolescentes, né? Aí minha filha, mãe, acho que é... Então, assim, criamos um elo, né? Então, os meus filhos participam bastante, né? E na pandemia eu precisei fazer um trabalho junto com as crianças. A minha filha me ajudou a fazer esse trabalho na pandemia, porque pegou todo mundo de surpresa e eu precisava atender as crianças. Ela montou todo um trabalho pra mim, pras professoras que trabalhavam, que trabalham lá no hospital. Então, assim, eles participam. Eles participam e sabem da importância que é o tratamento, quando acontece alguma coisa, eles ficam muito chateados, né? Então, assim, eles vão comigo. Agora não, porque já estão moços, né? Já tem uma outra vida, já estuda, trabalha, é faculdade. Então, eles têm um outro rumo, mas eles sempre sabem o que tá acontecendo. Tanto que eles não querem que eu pare de trabalhar. Eles não querem que eu saia de lá. Eles sabem que eu vou sentir muito, né? Porque são muitos anos. Então, eu falo assim, nossa, eu tô mais tempo lá do que a idade de vocês, né? Então, lá é meus filhos primeiro do que vocês, né? Mas eles me apoiam bastante. É, e essa saída tem que ser gradativa, né? Não pode ser do dia pro outro, eu me aposentei, acabou, amanhã já não venho mais, né? Tem que ir devagar, porque é muito difícil. Minha mãe também fica super preocupada, ela fala, ai, será que você vai aguentar? As pessoas que trabalham comigo, né? Médicos, as enfermeiras, os amigos que eu fiz durante esses anos todos, será que você vai aguentar, né? Porque tantos anos, né? Falei assim, não, eu preciso ver se eu vou aguentar. Mas eu sei que eu tenho as portas abertas, se eu quiser voltar, eu posso estar voltando. Mas eu falei, nesse momento eu quero sentir, né? Falei, eu contribuí bastante, né? Sim, sim. Então, agora eu queria ver um outro lado. Mas, se não der, se eu não aguentar, aí eu volto. Tá. Só fala um pouquinho mais perto do... Ou traz o microfone um pouquinho pra você também. E também tem a questão de você voltar como voluntária, né? Sim, sim, posso voltar como voluntária também, né? Então, assim, tem um leque, né? De atividades que eu posso estar fazendo. Voltada também, né? Eu tenho ideias, né? Assim, de levar o trabalho pra fora, pra outros hospitais que não tem, né? De poder ajudar, poder montar, dar palestras em faculdade. Porque lá no hospital eu dou palestra pra alunos de pedagogia. Então, assim, de mostrar o trabalho, né? Que realmente as crianças precisam, né? Porque a escola é importante, né? O estudo é importante, né? Então, eles precisam dessa continuidade. E muitos hospitais não tem, né? Às vezes tem uma brinquedoteca, mas não tem o professor. Não, e mesmo assim, tem o espaço, mas é só lá os brinquedos e só, né? Não tem a questão da recriação, a questão de envolver a criança ali, né? Sim. Então, a gente tem também, assim... Eles precisam por quê? Porque se eles ficam seis meses afastados da escola, se eles voltam, aí vão perder o ano? Não pode, né? Então, assim, o que eles fazem com a gente no hospital, a gente fala, é como se fosse uma professora particular, né? Eles voltam até mais fortes e sabendo, às vezes, até um pouco mais do que as crianças que estão lá indo todo dia, né? Então, é um trabalho bem diferenciado. E confesso que eu não sabia que tinha essa questão, porque realmente eu parei pra pensar, né? Logo depois da conversa com o Gabriel, que, poxa, você para a sua vida por causa do tratamento. E quando você volta, você vai ter que voltar há dois anos de atraso em relação à escola, né? Isso considerando desde o diagnóstico, o tratamento em si, o pós-tratamento, que também tem todos os cuidados. Sim. Se tiver uma intervenção cirúrgica, enfim. E como funciona, né? Eu fiquei com isso. Mas aí, depois, conversando com ele, não, mas tem a professora lá que não deixa a gente perder o ano. Eu achei muito bacana. Nossa, tem, assim, são várias histórias, né? Com tantos anos a gente tem, mas algumas ficam mais marcadas, né? Tinha criança que, quando falava que ia internar, porque tem criança que chora, não quer ficar, né? Enfim. Tinha criança que vinha com a mochila e com a lancheira, achando que lá era escola, né? Ia passar um tempo lá internada por conta da medicação. E vinha com a mochila e a lancheira. Teve criança que voltou pra escola e foi alfabetizada, né? Teve uma garotinha, foi o primeiro ano que ela fez, o ano inteiro. Aí, ela foi pro segundo ano, já pôde ir pra escola normal. E aí, a professora disse que ela tava muito adiantada. Onde que ela tinha estudado? Aí, ela falou, ah, eu estudei no hospital. Aí, a professora não sabia, né? Porque era uma cidade do interior. E aí, ela foi conversar com a coordenadora e a coordenadora falou, não, ela fez um tratamento no hospital. Ela teve professora. Então, assim, ela tava tão adiantada que ela ia poder ir pro ano seguinte. Nossa. Então, ela não foi porque o sistema não aceitou, né? A mãe dela até me ligou pra contar. Então, assim, é porque a gente se dedica muito a eles, né? Então, eles não perdem o ano, né? Nossa, e assim, e agora com o passar do tempo das crianças que passaram por lá e hoje são adultos, igual o Gabriel. Nossa, tem rapazes que fizeram enfermagem, tem uma fazendo biomedicina. Olha, então, assim, uma enfermeira, as mães. O que eu fico, assim, mais feliz de ver, as mães fizeram enfermagem. Então, tem, assim, tem uma quantidade de mãe trabalhando em hospitais. Tem mãe trabalhando no hospital na parte do transplante de medula, né? Que era o que a criança passou, que o filho passou. Então, assim, é muito gratificante você ver esse trabalho todo, né? E ensinava mãe também, né? Porque tinha médicos que... Eles participam muito, né? Os médicos são os primeiros a falar que tem o professor lá dentro do hospital. E eles cobram que as crianças fazem as atividades, né? E aí, a gente, às vezes, tem que ensinar o pai. Porque, às vezes, o pai e a mãe é analfabeto. E eles não sabem ler a medicação que a criança precisa tomar em casa. Então, a gente também dá esse suporte pro pai e pra mãe pra cortar um remédio, né? Um quarto, a metade, que eles não sabem. E ensinar o mínimo, né? Porque é um tempo curto que a gente tem, porque a gente tem que atender as crianças. Então, de estar ensinando... Eles lêem o mínimo. Pelo menos a medicação que a criança tem que tomar pra que não passe do horário também. Então, assim, o nosso trabalho é bem complexo dentro do hospital. E abraça bem tudo. Não é apenas só a questão do paciente. Ter esse olhar também pra família é muito importante, né? Sim. Nós temos esse olhar, a gente tem um grupo de brinquedistas, as fisioterapeutas, as fonodiólogas, psicólogas. Então, a gente faz um trabalho bem legal em conjunto pra dar o atendimento às crianças. E você falou da questão de pacientes que cresceram, viraram adultos, foram fazer enfermagem ou procurar a área da saúde das mães. A gente tem um episódio gravado com o Marcelo Jorge. Ele hoje é enfermeiro, né? Mas ele fala que a virada de chave dele, ele é publicitário de formação e já tava saturado. Chegou no ápice da carreira. Não apenas no lado financeiro, mas tudo. Não tinha mais desafios pra ele, né? Ele chegou num ponto que... Aí teve um problema de saúde, agora qual eu não me recordo também. É que ele precisou ficar hospitalizado e ele sentiu um amor tão genuíno do quadro de enfermagem que despertou assim, poxa, eu quero devolver isso pro mundo também. E foi, estudou, virou enfermeiro e hoje ele, além disso, ele é voluntário também. Ele se veste homem-aranha pra poder fazer esse trabalho voluntário no hospital. Hoje ele faz parte do Heróis do Bem. Ah, eu conheço. E muito bacana, muito bacana a história dele. Já fica também um convite aqui pra todo mundo conhecer a história do Marcelo. Vou deixar o link do episódio que ele participou com a gente. E é muito gratificante, né? Quando você devolve, com muitas aspas, né? Pro universo e faz essa corrente do bem girar, né? Sim. Pra mostrar que é importante, né? Você dá um mínimo, que é um carinho, uma atenção, um amor a quem realmente tá precisando, né? Muito, né? Eu acho que a gente... Todo mundo precisa de amor, né? Todo mundo precisa se doar. Eu acho que o mundo tá meio... As pessoas estão esquecendo o que é o amor ao próximo, o que é o amor de verdade. E quando você entra dentro do hospital, é assim, o amor tem que estar em primeiro lugar. Seja o enfermeiro, seja o médico, seja quem trabalha nas outras áreas, né? Almoxerifado, laboratório. Quem quer que seja, né? Mesmo os funcionários que não são diretamente ligados às crianças. Mas, assim, a gente tem que colocar o amor em tudo em primeiro lugar. Principalmente no lugar onde as crianças estão doentes, né? Então, eles precisam mais ainda desse amor. Eu brinco, né? A gente não vai numa delegacia ou não vai no hospital só pra tomar um café e perguntar quanto a gente tá, né? A gente vai porque precisa. E tendo o mínimo de atenção, né? Eu falo... Eu sei que tá demorando, eu sei que tem poucos médicos, tem poucos profissionais ali. Eu sei que tem gente com mais urgência ali. Mas se o atendente ou o médico ou alguém fala assim, ó... Tá tudo bem? Dá pra se esperar um pouquinho? Ó, é isso que tá acontecendo. Mas, ó, se você quiser uma água, tem aqui. Se você precisar de um suporte, me chama. Até ameniza, né? Um pouco a sua dor. Ameniza! Ameniza porque você se sente acolhido, né? Sim. Você assim, poxa, realmente. O médico está numa outra... Está numa cirurgia, agora não vai poder te atender. Assim, mas, poxa, eu tô aqui, tô sangrando. Né? E... Mas você entende, né? Você coloca no lugar... Alguém tá pior do que eu, né? Minimamente você entende, lógico. Isso não vai suprir a falta de profissionais. Não vai mascarar. Mas é um acalanto para o paciente. Para aquela pessoa que também tá precisando do atendimento, né? Sim. Que nem lá no hospital, né? Eu trabalho no hospital dia. É uma sala de espera enorme. Ela foi montada pela Associação Paulista Femina de Combate ao Câncer, né? Que são as voluntárias de Rosa. E, assim, é uma sala de espera. Então, a gente fala que é a sala que não tem dor. Porque a criança entra lá, ela vai esperar o medicamento, ela vai esperar o exame, a médica chamar. Então, ela fica lá dentro, ela vai brincar, ela vai tomar lanche, ela vai fazer lição. Então, assim, aquele tempo passa e eles nem percebem que eles estão dentro do hospital. Né? Porque, assim, o ambiente, né? A gente faz com que o ambiente fique acolhedor, né? Para eles, né? E é isso que faz também com que eles esquecem, né? Esquecem um pouco da dor. Como eu falei, o jeito que você fala ameniza um pouco a sua dor. Você sente que vai ter uma melhora de alguma forma, né? Sim. E o fato de esquecer, às vezes, a dor física mesmo, né? Acaba ficando tão em segundo plano. Fica. Né? Que quando você, poxa, eu tô no hospital, é verdade, a hora do remédio. Entendi, tá? Mas, ô, passou. É. E engraçado que, às vezes, né, eu... Sei lá, a gente passa mal. Aí, alguma vez ou outra, eu vou para o hospital e lá eu tô tomando soro. E eu tiro a foto que eu tô no hospital e posto. Nossa. Meu celular enche. Pro, o que que aconteceu? Pro, você tá doente? Pro, o que que você tem? Pro, você vai amanhã? Pro, o que que tá acontecendo? Então, assim, eles se preocupam também com a gente, né? Isso é muito legal, né? Falei, não, a Pro tá bem, só foi um mal-estar, alguma coisa assim. Mas amanhã eu tô aí, né? Mas, assim, há a preocupação deles também, né? Com a gente. Mãe se preocupa, as crianças se preocupam, os avós, né? Que, né, alguns vão lá no hospital. A gente acaba, né? Falei, a gente cria um elo, né? E é uma família, né? Que nem fala assim, ah, não vamos... Não vamos nos envolver. Não tem como você não se envolver. Né? Eu sei qual o meu papel. Meu papel lá é pedagógico. Eu tenho que atender as crianças. Eu tenho uma meta a cumprir no mês, né? No mês, no ano, na semana. Mas eu não tenho como não me envolver. Né? Não tenho como não abraçar, como não dar um beijo, como não pegar no colo, como dar um acalento. Né? Eu preciso fazer isso, né? Porque eles esperam também. E quando começou a pandemia, isso pra mim foi uma facada no meu coração, né? Porque eu não podia chegar perto, eu não podia beijar, eu não podia pegar, eu não podia fazer nada. Então, assim, foi muito difícil essa fase, né? Mas, assim, eles precisam muito da gente, né? Que nem eu sempre falei, você passa na porta de um hospital, você não imagina o que tem lá dentro. O que as pessoas precisam. Né? E às vezes até uma visita você pode ir lá. Tem criança, tem criança. Não vou falar só em crianças, né? Tem adultos também que estão internados e que não recebem uma visita nunca. Por que as pessoas não podem ir, por que o hospital é longe, né? Mas, sei lá, você, um domingo, você passar pelo hospital e entrar, falar, olha, eu queria visitar alguém, né? Eu queria contar uma história pra alguém, eu trouxe um livrinho, né? Eu acho que isso daí a gente, você vai sair tão aliviado do lugar e você vai fazer um bem enorme, né? Então, a gente muitas vezes não sabe o que tá acontecendo dentro daquela parede, né? Você não sabe o que tem lá dentro. E quando você entra lá, que é um hospital infantil, que só tem criança. Então, assim, é muito difícil. Porque a gente que tem filho, você se coloca no lugar. Meus filhos já ficaram internados, né? Já passaram por processos de internação. E aí você fica tenso, porque você não sabe o que vai acontecer, né? E, então, assim, é... Eu sempre falo, né? Se você tiver um tempo, se você puder, né? Vai ser voluntário, porque as crianças precisam bastante. Em São Sebastião tem uma associação que chama Mãos que Acolhem. É o Betão e a Vânia. É um casal que presta serviço voluntário para o atendimento a pessoas com câncer, que vai fazer o tratamento lá. E é justamente isso. Eles têm um espaço em que dão apoio não apenas ao paciente, mas à família desse paciente. Então, é muito bacana ter essa troca, né? Porque muitos ali estão... Ou vão fazer terapia em outra cidade, ou vêm fazer terapia aqui. E, às vezes, não conhecem ninguém, sabe? E não sabem, ficam lá as duas, três horas durante a medicação ou durante o tratamento e esses familiares ficam lá sem fazer nada. Sem fazer nada no sentido ali, aguardando, né? E tendo esse momento também de acolhimento, né? Para conhecer a história dessa pessoa, para conhecer a vida. A vida no sentido, assim, para ter uma troca, ter um diálogo, ter algo que faça a hora passar. Sim. Então, é muito bacana. E ele sempre fala justamente isso. Não está fazendo nada? Vai ser voluntário. É justamente você perceber e dar valor a muita coisa que você diz hoje que... Ah, por que isso? Por que aquilo? E muita gente não tem nem a metade da metade que você tem. Ou está passando por um sofrimento ou uma situação na vida que, poxa, você não aguentaria. Então, a partir do momento que você minimamente tem contato com essa realidade, com essas histórias, te faz modificar, te faz se transformar, né? Sim. Seu pensamento muda, sua vida muda. Você muda, né? E você se sente leve, porque você está fazendo bem ao próximo, né? Então, assim, seria muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu sou doador de sangue. Eu já me cadastrei no Redome em 2015 para ser doador de medula óssea, né? E sempre tinha aquele receio, né? Mas a menos se alguém muito próximo a mim precisar de um transplante de medula, eu vou me prontificar. E eu lembro que na época eu estava fazendo faculdade e o cunhado de uma colega minha falou assim, poxa, estou precisando que pessoas se cadastrem para ver a compatibilidade. Assim, poxa, a pessoa mais próxima a mim é o cunhado de uma amiga. Então, a gente foi até Jacareí, né? A gente foi até Jacareí, passando pela triagem, foi feito a coleta de exame para poder fazer o cadastro no sistema. Até hoje, no telefone não tocou, não recebi nenhum e-mail, mas está lá. Então, minimamente você é buscar o conhecimento no que você pode ser útil, né? A questão da doação voluntária de sangue é extremamente importante. Não porque amanhã eu posso precisar, mas hoje alguém está precisando. Quando você vê a questão, quando fala assim, é um sangue ó negativo. É um sangue raro. Não, não é questão de ser sangue raro. Uma emergência, vão pegar todos os sangue ó negativo porque vai ser compatível para todo mundo, né? Então, quando as pessoas têm essa visão, o quão bem pode fazer alguém, ela se transforma. Sim. O problema é essa informação chegar de forma efetiva, porque todo mundo já viu uma campanha na televisão, todo mundo já recebeu um panfleto, alguma coisa de doação. Mas quantos vão se prontificar a doar? Eu sou doadora, né? Sou doadora cada quatro meses eu faço doação para as crianças mesmo do hospital. Então, eu sou doadora assídua do Darcy. E o ano passado, no Dia Mundial do Doador, a diretoria do hospital pediu que eu fizesse um vídeo, né? Como eu sou doadora, eu fiz um vídeo pedindo para que as pessoas doam, né? Porque é uma horinha que você perde, mas é um bem tão grande porque você vai salvar uma vida. Uma, duas vidas, né? E você vai ficar ali uma horinha do seu dia. E dali quatro meses você pode de novo fazer a mesma coisa. Então, eu faço cada quatro meses, faço os meus exames de rotina sempre, vou lá, doei agora faz um mês, né? Então, já estou me preparando que daqui três meses eu posso doar de novo. Eu já até deixo na minha agenda, né? Porque é muito importante essa doação de sangue e salva uma vida mesmo, né? Então, meu sangue é AB positivo, mas assim, eu vou lá e eu faço a minha doação sempre para o Darcy, sempre para uma criança, porque eles sempre estão precisando, né? E agora, depois da pandemia, então piorou, os bancos de sangue ficaram vazios, né? E agora já estão falando de novo na doação de sangue no projeto lá do Dia do Doador. Já estou sabendo que acho que eu vou ter que fazer um vídeo novamente e eu faço com o maior prazer, eu peço, eu faço campanha, eu coloco nas minhas redes sociais, coloco minha foto lá doando, falo que não dói, e aí com isso eu consigo chamar outras pessoas, né? Para ir doar. Aí eu fui com a minha filha no hospital São Paulo só, né? Que tem o Redome, né? Também para ser doadora de medula, mas para a minha idade não pode mais, é agora até 35 anos, né? Eu já passei um pouquinho dos 35. É, desses dois anos faz diferença. É, faz muita diferença. Meio, né? Vamos dizer meio ano, assim, né? Então, assim, saí muito chateada, saí muito frustrada, né? De eu não poder fazer a tipagem e deixar lá para mim poder ser doadora. Mas a minha filha fez. Então, a minha filha está lá na... E tudo isso é o envolvimento por conta do meu trabalho, né? Então, ela foi comigo e ela entrou e aí a moça falou, olha, você não pode por conta da sua idade. Então, eu saí de lá super chateada, né? Saí muito chateada. Mas a minha filha está lá, né? Ela está lá e, quem sabe, uma hora aparece alguém que precise e ela sabe que ela vai doar. E tem um amigo, um grande amigo, chama Nilton também, meu xará. Ele é campeão de doação de plaquetas. No ano passado, acho que foi ano passado, fez mais de 100 doações. E ele fala que a cada 20 dias, 25 dias, ele está lá no hospital e mantém também uma vida saudável, justamente, para poder estar pontual ali nas doações. Sim. Eu acho muito bacana. E eu lembro que quando eu fui me informar sobre a doação de plaquetas, né? Aí o rapaz lá do Hemocentro falou assim, ó, é dessa maneira que acontece, mostrou como que é o procedimento. Sim. E a gente faz um teste antes para saber a quantidade de plaquetas que você tem, né? Porque vai se retirar uma quantidade expressiva do seu sangue. Beleza. Durante a doação, já coletou. E assim, a gente vai telefonar para você amanhã para falar se você, pô, mas eu estou aqui, por que não? Não, porque muita gente fica naquela mais... Será que tem alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? E eu lembro que no mesmo dia, né? A gente estava em São José dos Campos, a minha mãe me liga e fala assim, ó, ligaram aqui do Hemocentro, falou que está tudo bem, só que eu não fui aprovado na doação. Mas está tudo bem. Porque eu não tenho o sangue de super-herói, eu estou lá na faixa normal, não tenho a mais para poder doar. Doar. E assim, quantas pessoas sabem que são ou não são, né? Que tem a possibilidade de doar plaquetas ou não, né? Sim. Então, minimamente, né, a conscientização existe, existe vídeos, existe pessoas, existe... Você conhece alguém que fala sobre isso, né? E por que as pessoas não vão se voluntariar para assim, ó, eu tenho muito medo de agulha, mas tá. E assim, toda vez que eu vou tirar sangue, eu até brinco com os atendentes, né? Assim, tem várias marcas aqui de doação de sangue. E a agulha é bem grossa. Aí eu falo assim, não, a gente está vendo aqui nos seus braços, mas, pô, e por que você está com medo de tirar um pouquinho de sangue? Eu falei, ah, não sei. Na hora lá também não sinto medo. E aqui eu sinto medo da agulha. É, mas é... Mas eu acho que doar sangue é doar vida, né? A gente está doando vida para uma outra pessoa. E é muito importante as pessoas se conscientizarem, né? Eu adorei o ano passado fazer a campanha, fazer o vídeo para o hospital. Até fiz um vídeo com as minhas amigas, com as professoras, o brinquedista também, para a gente postar. E foi bastante gente. É que lá a gente não tem, lá no hospital, né? Mas tem que ir nas redes que tem o Hemocentro ou o ProSangue, né? Que lá para o Darcy vai do ProSangue. Aí do ProSangue vai para o Darcy. Vai para o Darcy. Entendi. Já até me coloca aqui a possibilidade de poder participar da campanha que você... E você promover, que você participar. Ah, tá bom. Eu vou te avisar. Que a gente doa sangue em São José dos Campos, né? E desses anos todos, teve, eu acho que uma única vez que foi direcionado, né? Que foi para o pai de um amigo. Mas a minha história de doação de sangue já surgiu em 2006. Eu trabalhava numa empresa terceirizada na base da Petrobras, na São Sebastião. E minha avó estava passando por alguns problemas de saúde, que precisou de doação. E me recordo que na época, poxa, fez a mobilização da família e falei isso no serviço, né? Aí o meu chefe conversou com outra pessoa lá, assim, vamos ajudar. Eu lembro que me mobilizou de tal forma que tinha um ônibus, um micro-ônibus que funcionários da própria unidade. A gente foi para Taubaté. E o mais bacana de tudo isso, assim, mas o sangue da minha avó é diferente do meu. Eu estou aqui doando. Então não precisa ser exatamente o sangue ali que o paciente está precisando. Você vai para alguém que precisa e ele vem, né? Você doando o que a sua avó precisa, vem para ela, né? E a grosso modo, né? Não é que vai exatamente para a pessoa. Não. Ela vai para o banco de sangue. Exato, exato. E eu lembro que minha esposa é uma negativa. E a gente, no processo da gestação, fazendo os exames, e meus filhos nasceram em São José por conta da UTI neonatal. E a possibilidade de acontecer qualquer intercorrência e precisar ir para a UTI, precisar ir para a UTI e precisar ir para a bolsa de sangue, eu lembro que a minha sogra, ela é a negativa. É assim, não, eu vou para doar. Não, beleza, vai para doar. Só que o seu sangue, se precisar, não vai para a Gisele. Vai para o banco e talvez aquela bolsa vá para ela. Então, ter essa consciência mais ampla. Sim. Não, vou doar quando é para alguém. Não, vou doar para alguém. Você está doando tratamento. E ter essa virada de chave é importante, né? Sim. Nossa, tem bastante mãe lá no hospital que faz campanha, né? E vão, fazem camiseta, e aí vão lá para fazer a doação. Eu vejo hoje a realidade para crianças com algum tipo de deficiência. O abandono paterno é muito grande. No caso da oncologia, isso existe também? Então, o que acontece, né? A mãe se dedica não só à oncologia, mas às outras patologias. Porque lá o hospital tem todas as patologias, né? Já teve casos, sim, de o pai abandonar. Assim, deixar a mãe com a criança e abandonar. Porque a mãe tem que se dedicar 24 horas do seu dia, da sua vida, para a criança. Porque a criança precisa, ela precisa da mãe próxima, né? E tem, tem sim. Tem uns que tem pais que, nossa, que vestem a camisa e que participam, que querem saber, que estão junto, que apoiam, né? Que dão todo o apoio. Mas você vê, às vezes, a mãe sozinha. Às vezes você vê a mãe muito sozinha. Às vezes não tem parente também aqui. Ou também ela já é separada. Ou ela é viúva. Enfim. Então, a gente tem todo esse olhar também de ajuda para elas. Isso é muito triste, né? Muito. Ter essa solidão. A gente, minimamente, eu, sendo pai, eu entendo que existe a solidão materna. Não a solidão de ter a falta de alguém do lado. Mas o quanto a sociedade espera muito dessa mãe. E nesse caso, nessa questão de uma doença, é 300%. A questão da mãe estar presente na vida do filho. E tudo ao redor acaba ficando de segundo plano mesmo. E esse cara que não está minimamente conectado com seu filho, ou conectado com essa mãe, vai abandonar, infelizmente. E sem peso na consciência. Nenhum peso na consciência. É isso que eu fico mais... Caramba, né? No momento que realmente mais precisa. Tem muita mãe separada, mas que os pais estão lá juntos. Que dão apoio. Mas aí tem outro lado também, né? Que a mãe acaba ficando sozinha mesmo. Às vezes o pai também fica sozinho. A gente coloca como se fosse só o pai que abandonasse. Mas também tem a mãe, que às vezes não aguenta a pressão tão grande. Mas assim, é um caso aqui, um outro, e acaba não aguentando. Tem mães que precisam... Não tem como, porque o trabalho da mãe exige. Ela também não pode abandonar o trabalho. Porque é o sustento, né? Então, alguém tem que cuidar. Então, às vezes o pai cuida mais, a mãe trabalha. Então, assim, é uma balança. É uma balança muito grande, né? Que tudo fica em torno da criança mesmo. Então, tem bastante caso. Porque alguém tem... Vamos supor, se o pai e a mãe trabalham, Alguém vai ter que abrir mão. Sim. Porque, né? O começo do tratamento é muita internação, né? Mas às vezes eles conseguem se organizar, né? De ficar junto. Fica um ou fica o outro. Mas é uma... Pra quem não tem uma estrutura, é uma barra muito pesada. E as crianças lá no Darcy Gomes, é a partir de que idade? Ah, desculpa, Darcy Vargas. É de zero, né? É recém-nascido. A gente tem a UTI neonatal, né? Ah, tá. Então, tem de zero a 17. Aí quem faz o tratamento acaba passando um pouco mais. Quem já tá lá fazendo o tratamento até terminar. Entendi. Mas é até 17 anos. E não apenas oncologia, tem todas as... Todas. Tem todas as patologias. É um hospital referência, né? Lá a gente tem todas as patologias. Todas. A criança é cirúrgica, é hematologia, é nefrologia. Nossa, tem todas. Todas. É, depois eu vou deixar aqui na descrição também do episódio o endereço, o telefone, site, pra todo mundo poder... É... Tentar ver o que pode ajudar. Sim. Lá tem dois grupos de voluntariado, né? Porque todas as doações têm que entrar pelas voluntárias, né? Então, tem dois grupos de voluntariado também muito forte lá também, que dão todo o apoio pras crianças, tanto da oncologia como as outras patologias também, né? Tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Tem que vestir a camisa e ajudar de uma certa maneira, né? E o seu maternar, né? Com toda a sua bagagem em relação ao hospital, em relação à pedagogia voltado a pacientes, como isso contribuiu para o seu modo de maternar? Então, é... Eu não engravidava, né? Assim, eu lutei bastante. Eu falo que as meninas lá do hospital, elas... Acompanharam todo o meu trajeto, né? E eu queria muito ser mãe. E acho que isso... Eu não sei se me atrapalhava ou o que que era, né? Fiz tratamento durante dez anos, né? Para ter minha filha, para ter meus filhos. E isso mexia muito comigo, né? Porque, assim, eu trabalhava com criança, né? E eu não tinha uma criança para cuidar, né? Porque o sonho de toda mulher é ser mãe, pelo menos é o que eu penso, né? O meu era, né? O meu era de ser mãe mesmo. E, assim, aí todo mundo engravidava. Ah, fulano está grávido. Aí eu nada. Ah, fulano está grávido. E assim foram se passando os anos, né? E nesse meio tempo que eu comecei a fazer tratamento para engravidar, eu perdi meu pai. E meu pai era muito presente. Meu pai era voluntário até lá no hospital, né? A gente ganhava uma doação. E meu pai que ia buscar, entregava para as voluntárias. Então, de uma forma, ele era voluntário. Olha, também, quando eu entrei no hospital, eu coloquei toda a minha família, né? Assim, para ajudar. E eu não era mãe. Eu não conseguia engravidar. Isso me deixava muito frustrada, né? E eu falava assim, não, eu preciso. E eu e o meu ex-marido, a gente ia muito para o hospital de domingo, que tinha... As crianças podiam descer para receber, né? Tem o Domingo Feliz, que está voltando agora. Parece, né? Que as crianças descem para receber as visitas, né? Para ir irmão. O que o pessoal pode mais é de domingo, né? Então, eu comecei a participar e o meu ex-marido também começou a participar bastante. Então, a gente se dedicava às crianças, nos nossos horários livres lá do hospital. E eu vim fazendo tratamento, tratamento e nada. E não conseguia. Isso foi me frustrando. Aí, eu perdi o meu pai. Isso me frustrou mais ainda, porque a gente era muito ligado. E aí, meu pai tinha falecido fazia dois meses e eu engravidei, né? Fazendo tratamento, engravidei da minha filha. E aí, achava que só teria ela, né? Aí, ela tinha seis meses e eu engravidei e não sabia, né? Fui saber que eu estava grávida, já estava quase de dois meses já. Aí, eu tenho um menino, que é o Lucas. Então, eles têm um ano de diferença um do outro. Então, assim, o meu sonho foi realizado, né? Assim, como mãe, eu acho que naquele momento que eu descobri, né? Eu tentei tanto o primeiro, que foi, assim, uma dádiva, né? Eu ter engravidado com tanto tratamento que eu fiz. E as injeções, tudo que eu fazia era lá dentro. As enfermeiras compartilhavam, né? Da minha frustração e era muito gostoso. Minha barriga cresceu com todo mundo. E aí, foi muito engraçado que eu voltei da licença maternidade da Bárbara. Nem um ano eu já estava saindo para ganhar o Lucas, né? Então, assim, foi para mim, foi a melhor fase da minha vida, né? Receber os dois. Eu trabalhar tanto com criança, eu queria ter os meus, né? E hoje, aí, são dois adultos já independentes, responsáveis. Legal. E ele faz engenharia o quê? Faz engenharia de produção. Ele já trabalha também, fez Senai. E ela agora, ela termina a pedagogia agora. Ela é professora também, já está dando aula. Que legal. Muito legal. Aí, você, você, é a razão da... Ah, da minha vida. É a razão da minha vida, os dois. É, já são, né? A gente sabe que, como diz a minha mãe, os filhos são para o mundo, né? Mas, eu falo, ah, não tem, acho que, assim, uma sensação mais gostosa, né? De você ser mãe. E eu acho que eu precisava muito, né? E depois, ainda mais que perdi meu pai, né? Foi, assim, muito rápido. E, então, eu falei, nossa, mas eles eram na hora certa. Tudo tem um momento certo, né? Sim. É, pra gente, às vezes, fica imaginando por que não, mas calma, né? Tem hora, né? Minha mãe fala, entrega na mão de Deus que tudo dá certo. E, às vezes, a gente quer atropelar, né? A gente quer passar lá na frente, né? Às vezes, eu falo, nossa, com a minha idade, já era pra mim ter filho grande, já com mais, com 30 anos, vamos dizer, né? Não, mas não era o momento certo de os dois virem ali, pertinho um do outro, né? Mas é essa sensação lá dentro do hospital, né? Que eu voltei, né, da licença, um mês depois já tava grávida, né? As meninas falaram, meu Deus do céu! Reclamou tanto que não tinha filhos, ó! É, tinha dois bebês. Em casa, o Arthur, meu mais velho, ele pros gêmeos, o Arthur e o Iturigal são gêmeos, e a Helena. Do Arthur para os gêmeos, a diferença é de um ano e dez meses. E dos gêmeos para a Helena, é um ano e quatro meses. Então, foi uma escadinha. Eu falo, né, eu vivi 32 anos da minha vida sem filhos, e quando tive o meu primeiro, como consegui viver tanto tempo assim? É, eu também, eu fui ter minha filha, eu tinha 32. Aí, com 35, já tava com quatro filhos, assim, poxa. Que rápido, né? Né? E voa. Muito. É verdade, voa, passa muito rápido. Muito rápido. Uhum. E, bom, eles já estão encaminhados para a vida. Sim. Né? E o mais importante é isso. Você vê que tá... Fez tudo que tava no seu alcance, tudo da maneira que dava pra ser feito. Sim. E graças a Deus tá todo mundo aí, né, fazendo suas vidas, né? Sim. Sim. Eles têm que seguir, né? Tem que seguir a vida deles, né? A gente dá a vara, né? Eles têm que pescar e buscar os objetivos, os sonhos, né? Eu acho que eu fui criada dessa maneira. Eu sou a caçula, vim também depois de 10 anos, né? Eu vim... Eu sou a raspa do tacho, como meu pai falava, né? E... E aí eu vim depois de 10 anos. Então, a diferença a mim e das minhas irmãs... Hoje já não é tanto. Sim. Né? A minha irmã mais velha já é falecida, só tenho eu e a do meio. Então, hoje ainda não é tanto, né? Mas lá atrás era, né? Era bem grande a diferença. E os meus filhos não, são muito próximos. São muito próximos, mas eles são pro mundo. Eles vão ter que viver a vida deles, né? Eles vão ter que seguir a vida deles. E você chegou falando que isso teve uma homenagem pra você, né? Hoje, sim. Conte mais dessa homenagem. Então, é... Teve um workshop, né? No Hospital Emílio Ribas hoje. E aí eu fiz a inscrição pra participar, né? E aí pediram que eu mandasse uma foto minha com tudo que eu fiz. E fizeram uma... Falaram que eu ia ser homenageada, né? Então, eu achei que alguém ia falar alguma coisa, né? Sobre o meu trabalho. Porque, na verdade, eu acho, né? Que... Eu acho não. Acho que eu tenho quase certeza que em São Paulo eu sou a professora mais velha. Não de idade, tá? Mas de... Por favor, né? De experiência. É, de experiência. Eu acho que eu sou a mais velha, né? De... Com essa bagagem de 25 anos, né? Eu falo 25 anos porque é um número... É um número forte. Expressivo, né? É, eu gosto de falar, né? Esse número porque eu me dediquei pra isso, né? Eu me dediquei bastante. E aí eu achei que era uma homenagem, né? Teve workshop, outras pessoas foram se apresentar. É... E eu fui, né? E aí no final teve as apresentações, tudo. E no final apagaram as luzes e falaram, ah, a gente vai assistir um vídeo agora, né? E aí quando eu vi essa minha amiga, que é uma professora também, ela tá morando em Nova York, o vídeo foi ela que fez. Então, assim, não teve como conter as emoções, né? Porque assim, eu chorei. Chorei muito de ver, né? A maneira... Eu achei que ela tava contando sobre ela, né? Que ela tava contando que ela tava lá porque ela não pôde participar. Ela foi professora também de classe hospitalar aqui em São Paulo. E aí quando ela falou da professora, uma professora aí no Brasil, uma professora incrível, e aí falou meu nome, falei, ah, gente, não acredito. E ela fez um livrinho. E depois ela me ligou, né? Chamaram ela no vídeo lá, que ela disse que pintou com lápis. Com lápis de cor, né? Exatamente... Com o próprio punho. Exatamente, né? Ela já me mandou o texto que ela fez, né? Porque... E aí ela depois participou lá no vídeo, lá com a gente. Mas assim, eu fiquei muito emocionada, né? Fiquei muito emocionada e contei um pouco também do trabalho, né? Que eu faço. Vão ter outros projetos, eles querem que eu participe também. Mesmo eu já não estando trabalhando mais, mas eles querem que eu participe. Mas assim, foi uma... Foi uma emoção muito grande. Muito grande mesmo. E eu fiquei assim... Fiquei muito feliz, né? Contei um pouco do trabalho, porque... É que eu falo, eles querem que eu participe. Eu falo, bom, eu vou participar dos seminários que vocês fizerem pra contar a vivência, né? Porque o interessante é que as pessoas gostam de saber sobre a vivência. O que realmente acontece, né? Então eu falei, minha parte é essa. De contar o que realmente acontece dentro da sala de aula do hospital. Nossa, mas eu fiquei assim, muito emocionada. Foi muito bonito, muito bonito mesmo. E você é uma comunicadora nata. Então, pra contar vivências vai ser muito fantástico. Você tá à frente dessa ala agora, né? É, a minha mãe quer que eu escreva um livro. Ela sempre falou. Ela falou, você tem muita história pra contar. Porque assim, eu sempre conto história das crianças. Eu sempre conto. Sempre tem uma história pra contar. Seja da criança como chegou, seja da família, seja de onde ela veio. Eu sempre tenho uma história pra contar de uma criança. Então minha mãe fala, quantas coisas você já viu lá dentro? Quantas crianças você ajudou? Quantas crianças você ensinou? Quantas crianças eu ensinei pegando lápis, né? Que não sabia, né? Que eu alfabetizei. Então isso pra mim é maravilhoso, né? E hoje ver essas crianças que passaram lá pequenininhas, estão aí. Tem enfermeiros, tem bombeiro, tem biomédica. Tem de tudo, né? Crianças que seguiram, fizeram cursos, estudam. Tem um, acho que tô fazendo odontologia, tem um que já é dentista. Teve um que me ligou que tava indo embora pra Portugal, trabalhar em Portugal. Então assim, é muito gratificante. Nas festas de aniversário eu sou convidada, principalmente de 15 anos, né? Fui madrinha de honra de uma paciente no aniversário dela. Ela me escolheu pra ser a convidada de honra dela. A madrinha de honra da festa. Fui homenageada na festa. Então assim, eu acho que eu não sou só a professora deles. Eu acho que eu tenho um pouquinho mais, né? De alguma coisa a mais. Um elo a mais com essas crianças, né? E assim, e quando eu falo que eu vou parar, porque tem uma outra professora que tá junto comigo, que ela tá já pegando o jeitinho, que ela também é professora de classe hospitalar, mas ela veio de um outro hospital, e ela vai ficar no meu lugar. Aí eu falo, olha, essa aqui é a professora, ela vai ficar no meu lugar, é a professora Fátima, ela vai ficar aqui. Como assim vai ficar aqui? Você vai pra onde? Porque ninguém acredita que... Mas você tem quantos anos que você vai se aposentar, né? Porque na cabeça das pessoas, aposenta quem é já idoso, né? Aí eu falo assim, não, gente, mas eu já trabalhei bastante, né? Mas qual é a necessidade de você parar? Você não pode ficar também, né? Então eu sei que eles vão sentir falta também, né? Mas, olha, é assim, são histórias, e muitas histórias. Então quem sabe também, né, num futuro aí, né, próximo, eu começo a escrever um livro também contando a minha história como professora da classe hospitalar. Que massa! E quando escrever, por favor, não fique a gente. Sim, com certeza! Com certeza! Vai ser uma honra poder divulgar o seu livro, consumir a leitura do seu livro também. Então tá bom, pode deixar. Esse é um dos projetos. Ah, e quando começar a palestrar, a gente conversa também pra levar essa palestra lá pra São Sebastião. Sim! Pra conscientizar as pessoas, pra mostrar o quão importante é tudo isso, né? Ter esse apoio, ter esse envolvimento, né? Não, precisa, né? Não precisa, né? Precisa, assim, precisa ter sempre um espaço, né? Mesmo que o hospital não for de criança, for de adulto, tem um espaço, um espaço pra leitura, né? Um espaço que o paciente possa sair do leito e ele possa fazer alguma coisa dentro do hospital, mesmo que for com voluntário, né? Alguma coisa. E pra criança, né? Criança é o pulmão do mundo, né? Criança precisa, né? Ela precisa humanizar o sistema, né? Exatamente! Ter esse olhar o mais humano, o mais cuidadoso, o mais carinhoso. Exatamente! Bom, a gente já tá começando a encaminhar pro final do nosso episódio. Eu costumo fazer alguns pedidos, né? Eu gostaria que você sugerisse pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo aqui, algum conteúdo. Livro, série, filme, visitar o hospital, enfim, o que você queira compartilhar com a gente. Então, a gente falou de duas coisas aqui, então, que eu gostaria muito de tá compartilhando, que seria ser o voluntariado e a doação de sangue. Que as pessoas se conscientizassem, né? De poder tá fazendo essa ação, né? Essa ação de se doar, né? Eu acho que a gente tá realmente, que nem hoje eu falei pras meninas, né? Na hora que eu fui homenageada, que a gente tá dentro do hospital, a gente tá segura hoje, porque o que tá acontecendo nas escolas, isso é muito triste, né? Isso é muito triste o que tá acontecendo, né? Então, assim, que os pais tenham um olhar mais próximo dos filhos, né? Que nem todo mundo tá pedindo, olha a mochila, veja o que tá acontecendo, vai conversar com a professora, né? Se o seu filho tá diferente. Então, assim, esse olhar, né? Assim, de mais proximidade, de amor mesmo, né? Eu falo sem amor, a gente não vai a lugar nenhum. Eu acho que o amor na vida das pessoas tá em primeiro lugar. E as pessoas estão perdendo o senso, estão perdendo esse sentimento, né? As pessoas estão perdendo mesmo, né? Esse sentimento, é muita coisa ruim acontecendo. Então, vamos nos unir e vamos fazer uma coisa boa? Então, assim, eu queria esses dois pedidos, né? Que as pessoas procurassem, né? Pra ser voluntários, né? Pra ajudar e que doassem sangue, né? Que fosse, fizesse uma campanha. Pegue quem trabalha numa empresa, pegue os seus amigos. Uma horinha no sábado, uma horinha na semana. Porque quem for doar durante a semana vai ter o dia de folga, né? Mas independente desse dia de folga, né? Eu sempre vou doar à tarde. Eu dou aula de manhã, né? E eu vou à tarde. Eu nem pego o dia, né? Muitas vezes eu nem pego. Eu vou trabalhar e depois eu vou doar meu sangue na parte da tarde. Então, é que as pessoas se conscientizassem, né? Que as pessoas estão precisando, né? E assim, a gente lá precisa muito também. Então, se quiser doar pro hospital, se quiser doar pro Darcy Vargas, é só dar o nome do hospital que o sangue vai pra lá. Independente da criança que está lá, vai receber. Então, eu acho que o meu pedido hoje seriam esses dois. Que legal. Eu, como falei, já vou colocar também na descrição o link, o site, o telefone do Darcy Vargas, pra não errar de novo. E também do ProSangue. Tá. Já fica bem encaminhadinho ali, pra quem ainda não tem nenhum contato com o voluntariado, já é um caminho. Já. Já tem. Vou pedir pra você fazer esse convite, pra você pegar seu celular, abrir o WhatsApp, escolher um pai ou uma mãe pra convidá-lo pra vir aqui num episódio futuro. Falar assim, eu estou aqui no Papo de Pai Podcast, receber essa incumbência aqui do Niltinho, pra convidar você pra vir falar sobre o seu maternato, sobre o seu paternato, em algum momento futuro. Tá bom, vou pegar aqui. Tá bom. Tá bem. Normal, né? Sem problema. Normal. E lembrando que esse convidado não necessariamente tem que aceitar o convite. É só pra gente fazer essa roda girar. Tá. Vamos lá. Vou falar com ela. Isso, aí manda o áudio aqui perto do microfone. Tá. Ah, é, tá bom. E ela não precisa responder. Se responder também, fica tranquila. Vou pôr no Viva Voz, né? Não, manda o áudio. Ah, eu tava ligando. Não, só manda o áudio mesmo. Tá, então vamos lá. Então, é o convite pra ela tá vindo. Isso. Eu falo o nome do Papo de Pai Podcast. Isso, por favor. Oi, Dani, tudo bem? Então, tô aqui pra te fazer um convite pro Papo Pai Podcast, pra que você venha falar sobre o seu maternar, como que é a sua vida, como que é contar um pouco da sua rotina. E eu queria saber se você aceita. Maravilha, tá ótimo. Ficou muito bacana. Tenho certeza que se ela vir, vai ser muito legal. É, vai sim. E pra finalizar, eu tenho alguns recadinhos antes. A gente tem aqui o apoio da Sentidos e Cores. A Sentidos e Cores é uma loja que vende artigos e brinquedos voltados pra crianças atípicas. Mas eu falo, não é apenas pra crianças atípicas, também pra crianças atípicas, porque os brinquedos são funcionais, são seguros, não causam alergia, não machucam. Então, eu convido todo mundo a conhecer a Sentidos e Cores, acessando o site sentidosecores.com.br e também no Instagram, arroba sentidosecores. E além da Sentidos e Cores, que apoia a gente, a gente também tem o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote é uma loja que vende geleias e doces artesanais. Tanto que eu tenho uma pequena cortesia aqui pra você. Ah, uau! Obrigado! Uma lembrancinha. Imagina! Espero que goste. Olha só, vou abrir, hein? Opa, fica à vontade. Não abriu presente, é falta de educação. Que delícia! Embaixo tá escrito qual o nome do doce. Rafaela. Rafaela. Deve ser um doce... parece que é de amendoim, morango. É com coco. É com coco, né? É com amenda. Amenda? Na verdade, eu faço ovo de Páscoa no pote, né? Que é uma forma diferente de eu trabalhar com o pote, porque eu trabalho só com o pote. E é um chocolate, é o chocolate Rafaelo do pote. Muito bem! É de amêndoa, na verdade, chocolate branco com amêndoa e um pouquinho de coco. Ah, é uma delícia! Nossa! É o Amor em Pote... Eu tenho que estar a tarde, é a hora que eu chegar em casa. Opa! O Amor em Pote, já convido todo mundo conhecer no Instagram, arroba Amor em Pote, com dois vezes no final. E é minha esposa que faz esses quitudes. Eu também sou quituteira, viu? Além de professora, também adoro. Tem uma loja no iFood também. Legal, legal. Eu fiz ovo de Páscoa agora também. A gente tem que se virar, né? Sim. Não só de professora, mas eu gosto de fazer... Quando eu tô em casa, eu gosto de fazer outras coisas também. Que massa! Mas muito obrigado, viu? Aproveita, deixa os seus arrobas, né? Pra galera te conhecer também, dos quitudes ou seu arroba pessoal. Como o pessoal pode te conhecer nesse mundinho virtual? Ah, pode me chamar, me seguir no Instagram, né? Andréia Alves, né? Andréia.alves1311.com Esse é meu e-mail, esse é meu Facebook, esse é meu Instagram. E dos meus doces é gostosuras da ideia. Legal, legal. E quem quiser me chamar, quem quiser me seguir, conversar sobre qualquer assunto, querer saber mais, pode me mandar o convite. Vou deixar todos esses links também pra galera te conhecer. Pode sim. E pra finalizar, queria fazer dois pedidos, né? Pra você deixar uma mensagem pros pacientes, os seus alunos. Ai, gente, essa parte é mais difícil pra mim. E também para os seus filhos. Ó, esse pedido é olhando pra câmera. Nossa, que difícil, né? Faz de conta que não tem ninguém te olhando. E fique à vontade pra soltar a emoção. Desculpa. Imagina, imagina, fica à vontade. Pros meus filhos que eu amo demais. Eles estão arrasando a minha vida, os dois. É um amor gigantesco. Minha mãe também. Minha mãe e minha família, né? Estão próximos a mim. E pras crianças do hospital, que eu aprendi muito com vocês. Eu acredito que eu também ensinei bastante, né? Que vocês aprenderam muito comigo. Nesses 25 anos de crianças que passaram, né? Aqueles que conseguiram chegar ao final do tratamento, saudáveis, que conseguiram seguir a vida de vocês. Eu quero agradecer por eu ter participado da vida de vocês, de poder ter feito um pouquinho, né? De poder ter ajudado, de alguma forma, a cura de vocês. Eu vou, se eu parar de trabalhar, se eu parar de dar aula, pode ter certeza que eu vou voltar. Eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou estar próximo de vocês. Eu não vou me afastar porque eu acho que eu não vou conseguir. Então, assim, eu quero agradecer a vocês, né? Eu acho que fica aqui o meu pedido de... É gratidão mesmo, né? Gratidão e que vocês sejam felizes e vamos doar amor pra todo mundo. Maravilha. Não tem como não se emocionar nesse momento. Não dá. Eu fico muito, muito feliz, muito grato da sua participação, do seu relato, mostrar o quão diferença você fez no mundo, você faz no mundo, principalmente no mundo dessas crianças. Que venham mais Andréas aí pra atender essas crianças. E eu tô aqui pra quem precisar de ajuda, de como trabalhar, de como chegar lá pra atender as crianças. Eu quero fazer alguma coisa, né? Pra que isso cresça e pra que todo mundo tenha esse atendimento hospitalar. Que maravilha. Fico muito feliz. Obrigado por você ter aceito o convite. Obrigada. E feita essa corrente do bem girar também, né? Que o Gabriel te indicou e vamos com tudo. Vamos sim. Obrigada você também. E vamos manter contato. Quando tiver campanha, você me marca ou me manda. Que a gente compartilhe aqui, compartilhe nas nossas redes. Com certeza. E vamos fazer o bem. Tá bom, vamos sim. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Então compartilha, curta. Vai lá no Instagram da Andréa. Já deixa o coraçãozinho. Já pede um docinho também dela pra mim. A gente faz essa corrente do bem. É muito importante. Sim, obrigado. E é isso. Um beijo grande a todos. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. E aí Obrigado.